Neymar, meu irmão, tô jogando com o Neymar. Ai, Neymar, me afulou, Neymar, olha. Ele que parou, vamos deixar Neymar. E desconto do 7, após a primeira tentativa, haverá uma tentativa gratuita, garantida nas próximas 6 tentativas. Ah, deixa eu tentar aqui, rapaziada, vamos ver aqui. Pera aí, primeiramente, rapaziada, eu tenho que ver se eu ganhei esse código, né, mano? Se eu tiver ganhado esse código, vai ser melhor, tá ligado? É claro. Olha, área especial, conjunto Leão do Fogo, pá. Deixa eu tá fechando isso aqui, lâmina quebrada já tinha, isso aqui já tinha. Ó, eu sabia, mano, chegou o código ali pra nós. Deixa eu tá... Ah, já lançou o novo passo, tropa? Sim. Caraca, rapaziada. Eu peguei 30 do outro, 100 do outro. Não, lançou o novo passo, já vou comprar, rapaziada. Ah, mas eu posso tentar comprar ele mais barato, né, mano? Então, vou deixar aqui, ó. Vamos ver, rapaziada, o que chegou aqui pra nós no correio, mano? Porque aqui nós estamos na conta do Neymar, meu amigo. Ai, calica, deixa eu tá entrando aqui. Eita, 10 mil diamante chegou pra nós. Deixa eu tá vendo isso aqui, pá, 4,5 mil, coletar, pá. É, chegou pra nós aqui, rapaziada, 10k de dimas. Ai, calica, vou tá coletando aqui. Te obrigado, Garena. E chegou também 200 salas, né, rapaziada? 200 salas personalizadas. De resto, é só convite de guilda, pá. Então, tropa, não chegou aqui essa nova Vector, né, mano? Não chegou aqui essa nova Vector, rapaziada. Que merda, hein? Sabia, não? Novidade... Mano, cadê, mano? Cadê aquela Vector? A Vector tava aqui, rapaziada. Acho que deve tá aqui em novidades, mano. Deixa eu tá vendo aqui. Vila frita, vila, pá. Ah, não, desconto do 7. Tá aqui, rapaziada. Bora tá vendo aqui como é que funciona esse evento, mano. Porque eu só vou tá pegando isso aqui e vou tá já... Ó, rapaziada, tô com 22k praticamente de dimas, rapaziada. Tem aqui um conjunto Cybermina. Vamos ver o que é mais aqui. G18, grande prêmio, garantido com 7... Ah, mas é garantido mesmo, né? Acho que só tem 7, tem 3, 6, 7. Ganhar um desconto aleatório ao tentar. Vamos tentar aqui, rapaziada. Vou tentar aqui com 9 diamantes, rapaziada. Vou botar pra não mostrar. E bora ver qual desconto que não vai ganhar, tropa. Eita. DJ Glow, turquesa. Tentativa grátis, tropa. Só bora, mano. Ganha uma tentativa grátis aqui. Imagina eu já ganhei a Vector agora. Pacote coelho azul. Nem sei o que vem nessa caixa, mano. Nem eu também. 19 diamantes tentar. Bora tentar de novo aqui, rapaziada. Nossa, G18, cara. Será que ela é lendária, tropa? Eu tenho certeza que não. 40% de desconto. Bora, rapaziada. Mais uma ideia. Tá barato. 77, tá barato ainda. Tênis Jazz já tinha, mano. 299 agora, tropa. 30% de desconto vai ficar 200. Ixi, rapaziada. Agora deu uma pesada. Oxi. Agora deu uma pesada, hein, tropa. Ave Maria. Prêmio garantido com 7 tentativas. É claro, mano. Só tem 7 tentativas. Subtrair 60, ave Maria. Bora, 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 bora. Mano, não vem, mano. Vai vir na última. O que tem os restantes? 600, gente. Fica, mano. Gastei 2k de diamante dessa brincadeira aqui, rapaziada. 2 mil diamantes. Mas estamos de arma nova aqui, né, rapaziada. Se foda. O que é isso, rapaz? Você calma, rapaz. Deixa eu estar pegando o submetralhador aqui. Vector. Ah, qual é a nova, a nova, a troca nova. Cybermina? Devia ser Cybermina. Não, tá equipando aqui já, né, rapaziada. Ó, tem essa. Vou ficar mais top. Pan. Pan. Agora, essas aqui. Cadê? Essas aqui é massa demais, a troca. Como essa aqui é nova, tá com essa aqui. E a G18, a lendária? Ah, já tinha essa G18, mano. É, aqui eu acho que... Oxi, outro caudinho. Ah, tem um vídeo de guilda. É, rapaziada. Tamo aqui de Neymar, mano. Até baixei um áudio do Neymar aqui, troca. Deixa eu estar entrando aqui, troca. Esse áudio aqui. Ó, ó o que esse áudio fala, mano. É muito bom. Eu sou o rei da dominar. Não, calma aí, não é esse, mano. É, esse é o número de pedreiro, pra quem não conhece. Ó, oi. É, rapaz, é... Mano, tá falando em francês, tá ligado? Deixa eu estar entrando aqui, rapaziada. Deixa eu ver um squad aqui de primeira. Deixa eu ver aqui, não. Modo gladiador, cadê? Gladiadores. Ih, vou estar botando aqui, ó. Só tem um laboratório agora. É, só tem um laboratório, parece. Mano, será que essa skin remete ao Neymar mesmo? Não sei se eu botei um skin aqui do Neymar, não sei, hein, tropa. Acho que vou tirar essa calça angelical, tropa. Deixa eu estar colocando aqui... Pan. Ó, Neymar, mano. Neymar. Portilho do cabelo, Neymar. Pronto, bora, rapaziada, aqui, ó. Vou chegar e vou falar só assim, ó. Oi. Oi. O cara que tá caindo com o Neymar, tropa. Com o Neymar. Ó, e o cara tá ligado, mano. Bom demais. Ó, tem isso aqui, amiga. Esse aqui, cara. Ó, eu tenho verificado. Eu acho que eu sou mais legal. Me trai em live. O que é que eu sou mais legal? Ai, tu tá vacilando, né, irmão? Ai, tu tá ligado, né, irmão? Caralho. Tô todo de creminho. Aí não. Dó? Ai, tu tá errado. Ah, eu tava dando um bagulho de bom. Que decepção. De que? De que? Oi. Caraca, mentira. Que é um sentador. É, o pitbull. Vou tirar o split aqui Ah não, caraca, velho Porra Não me tapudo não Mano, o cara gostou a tropa De ter caído com o Neymar aqui, mano Porra, rapaziada, o cara que nós Nós foi contra, pediu o control Esquenta o presente Vai te lascar, ferra da puta Mano, os caras não estão conhecendo o Neymar, tropa Vamos ver Oi Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Porra Os caras não falam nada, tropa Vou pegar outra gladiadores aqui, mano Quero ver Mano, os caras caem com o Neymar Mas imagina você estar jogando Free Fire, mano Quando é fé você vai ver o Neymar no seu time Mas eu me contoro Tem como ligar o microfone? 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 O bicho é bom mesmo, porra O bicho é diferenciado Rápido, virado na desgraça Caralho, mané Tem como ligar o microfone? Tem como ligar o microfone? Oh, cara Cara, de novo Caralho Eu acho que eu sou mais legal Não tem como ligar o microfone? Ah, porra, menor Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí não Aí tu tá errado Que decepção Alô, Lomena Corre Rapaziada, mano Esse cara não tava falando nada, mano Microfone desligadão Mas eu dei uma bala de help linda Sincera ali, hein Por isso que eu não jogo Free Fire, viu? Eu falei... Caralho, é um Golart, foda-se É o quê? Porra Antigamente eu pensava que o Golart fazia vídeo de Roblox, já Eita, caralho, o cara tem verificado, mané Caralho, mané Ah, vai gacera O maluco joga Free Fire, mano Meu Deus Eu acho que... Cala a boca Eu sou mais legal Mas aí, mano Me dá um corriguinho no canção Zilicão Aí você tá vacilando, né, irmão? Aí não Mas tu tá errado Pô, velho Me dá um corriguinho aí, velho Me dá um... Ei, mano Me dá a calcinha angelical aí pra me vestir a calcinha Receba! Que o cara não foi de empreendedor Mano, ele me tem certinho, mano Os caras não quer considerar que eu nem... Não, tá amarrado Foda-se Nem eu gosto daí, ó Foda-se Nem lá Porra Dá o Neymar, meu parceiro Dá o Drima, o Drima, o Drima, o Drima Eu acho que eu sou mais legal Ai, Neymar Minha fulô, Neymar Ai, tu tá vacilando, né, irmão? Minha fulô, Neymar? Aí não Aí tu tá errado Por quê? Não quer a fulô, não? Que decepção Pô, que é isso, Neymar? Pô, é isso, Neymar? Poxa Ai, ai, vai Eu acho que eu sou mais legal Bora, gato Bora, aperta pronto Caralho, Neymar Caralho, Mané 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 Pedala, Mané Pedala, Mané Pedala, Mané Nem, Mané Amigo, tô jogando com o Mané Eu acho que eu sou mais legal E aí, me removeu Trabalho, removeu, Neymar Mas rapaziada, esse foi o vídeo, mano Se você gostou, deixa a seleção Tamo junto E é nóis Valeu, rapaziada Caralho, Mané